Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu também resolvi entrar nesse desafio VEDA e vou tentar gravar um vídeo por dia durante esse mês de abril. Abril é um mês especial pra mim, porque é o mês do meu aniversário. E nós estamos agora na Semana Santa, a semana de renovação de esperanças. E como a esperança é a última que morre, hoje eu vou sair pra tentar encontrar os ingredientes pra poder fazer uma comida baiana amanhã. Não sei se vocês sabem, mas eu sou de Salvador, talvez o meu sotaque me denuncie. E eu tô aqui na Suécia há dois anos, e há dois anos sem comer meu vatapá na Semana Santa. Eu nunca fiz a tapa na minha vida, essa vai ser a primeira vez se eu encontrar os ingredientes. E vamos lá comigo, ver se eu consigo ser feliz nessa minha busca. Pronto, agora eu já saí de casa, e a minha primeira parada vai ser uma loja de produtos africanos. Porque eu lembro que uma vez eu fui lá pra comprar um produto de cabelo e eu vi que eles tinham dendê. Então, comida baiana sem dendê não é comida baiana, né? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu caminho. Esse é o caminho da minha casa pro centro, que é a pista. E vocês estão vendo que tem um pouco de neve aí, mas a temperatura já tá bem gostosinha. Algumas semanas atrás tava bem calorzinho mesmo. Mas aí do nada o tempo virou e começou a nevar de novo. Mas agora tá esquentando de novo e daqui a pouco essa neve some. Antes de ir na loja africana, eu passei numa loja somália e achei quiabo. Fiquei feliz agora. Eu tinha até esquecido do quiabo. Como é que vai fazer carona sem quiabo? E achei mais barato do que eu tinha comprado antes numa loja árabe de um turco ali na frente. É. Muito mais barato. Tipo, menos da metade do preço. Aí agora sim eu tô caminhando em direção a uma loja africana pra ver se eu acho o dendê. Lá eu sei que tem. Bem que podia ter o camarão também, né? Eu achei que nessa loja somália ia ter camarão, mas não tem. Vocês estão vendo esses galhinhos secos com essas plumas? Eles estão secos assim, mas eles não estão mortos não. Eles vão florescer depois. Assim como o passar dos dias eles vão florescer. Olha o daqui da frente. Já tá mais ou menos florescido. Fica muito bonitinho depois. E logo ali à frente tá a loja africana. Olha aqui a bandeirinha dela. Eu vou entrar agora. Sena rara nesses dias frios. A cidade cheia. Mas também é sair um solzinho, todo mundo vai pra rua. Agora eu sentei um pouco pra poder dar uma olhada na minha lista de compras. Eu só comprei até agora o azeite de dendê, o quiabo e só. O camarão, que vai ser o meu desafio maior, parece que só vende em loja de comida tailandesa. Aí eu vou dar uma pesquisada aqui e o endereço. Vou lá ver se eu acho. Mas primeiro eu vou procurar as outras coisas, os outros itens da lista. Agora eu tô aqui no Ica procurando o amendoim e o leite de coco. Achei o leite de coco. Depois de rodar alguns quilômetros, bater perna pela cidade e atrás dos ingredientes, eu achei quase tudo. Ainda não achei o camarão. Aí a Andréa foi ver se acha lá numa loja tail do outro lado da cidade. E agora eu tô aqui com o meu sacolão, minha mochila cheia, minha sacola cheia, botando as bafas pra fora, caminhando de volta pra casa. Aí lá eu mostro a vocês o que é que eu achei. Eu comprei essa baguete pra poder fazer o vatapá. Cebola, bastante cebola. Comprei os tomatinhos, gengibre, leite de coco, comprei um vinhozinho. Na verdade eu comprei só porque eu achei bonitinho. Quiabo, aqui eu só acho congelado e esse pequenininho. Esse eu comprei na loja de artigos, na loja dos somalhos. O Dendê, ele é bem grosso, olha. É 100% Dendê esse daqui. Eu acho que é mais puro até do que eu usava na Bahia. Esse aqui eu comprei numa loja de produtos africanos. Comprei amendoim, eu não queria salgado não. Eu queria torrado, mas sem sal. Mas eu só achei com salgadinho. Mas eu acho que tem problema não. É só eu ir dosando o sal na hora que eu fazer. Achei essa pimenta bonitinha aqui. Pimentinha, né? Pimentinha sempre é bom. Mas pra garantir a baianidade da pimenta, eu comprei esse red curry também. Empasta. Eu já provei também uma vez quando eu fiz um chili aqui e ficou massa. Ficou pegando fogo. Frango, eu comprei só coxa sobre coxa. Vou tentar fazer um franguinho com um azeite. Vamos ver, né? Se essa comida fica boa. Bom, esse foi o resultado da minha busca. Infelizmente, eu não achei o camarão seco. André foi lá do outro lado da cidade, numa loja que vende artigos pra poder fazer comida Thai. E tava fechado. Aí ele perguntou a uma mulher e falaram que aqui perto de onde eu moro tem uma loja que vende isso. Aí eu vou agora só olhar na internet aqui pra ver se eu acho o endereço certinho. E vou lá correndo antes que feche tudo, né? Porque hoje fecha tudo, amanhã funciona nada. E vamos ver se eu acho esse camarão. Agora eu tô saindo de casa de novo. E vou ali correndo. Vamos ver se essa loja que André descobriu que não existe mesmo. E se não existe, se nem não tá aberto. Vamos ver se eu acho. Vou andar rapidinho também, porque começou a tentar muito. Olha meu cabelo, ficou frio. Nem estou a descair, uma nevezinha mentirosa. Mas aquela nevezinha que cai no chão e derrete rapidinho. Mas eu acho que vai levar mais tarde, né? Acho que vai levar mais tarde, então vamos lá. Ver se a gente acha esse camarão seco. E amanhã vamos ver se eu consigo fazer essa comida. Ai, gente, tô tão feliz. Achei o camarão seco lá na loja Thai. A gente chegou dando saco aqui, opa. Agora eu posso tentar fazer minha comida baiana, como tem que ser feita. Ai, agora eu vou montá-la na cidade. Porque essa loja é um pouco gostosa da cidade, né? É bem na ponte que liga a cidade a uma ilha. Que é super grande aqui, Frozen. Ai, agora eu vou na cidade que eu quero comprar uma coisinha que eu esqueci. E não deu pra comprar porque tá cheia de coisa na mão, cheia de pacote, cheia de sacola. Mas eu tô feliz agora, viu? Agora que eu consegui quase tudo que eu precisava, eu vou pra casa. Feliz e satisfeita. Tô andando aqui por um lugar que é... É o jardim de uma igreja, um cemitério também. Uma igreja antiga, Gamila Xirca. Ai, eu vou pra casa ver meus ingredientes. Ver como é que eu vou preparar, porque... Ui, quase caí. Eu nunca... Fiz batapá na minha vida. Espero que funcione e fique delicioso. Ou não, porque senão eu quero comer todo dia. Pronto, minha gente. Agora de voltar a casa. Mostrar pra vocês aqui o tão desejado camarão seco. Não tinha moído, mas só por ter achado camarão seco e ser parecido com aquele que a gente usa lá na Bahia, pra mim já é uma grande vitória. Aproveitei também, achei lá. Comprei essas duas latinhas de água de coco pra provar, né? Eu já provei uma, aquela encaixinha que tem gosto de soro caseiro, sabe? Aquele soro que o povo do posto dava o pozinho pra gente dar pras crianças que estavam com diarreia. Então, espero que esse daqui tenha pelo menos um gosto parecido com o de água de coco. Não gosto de soro caseiro. Então, cá estão todos os meus ingredientes. Ui, espero agora eu conseguir cozinhar alguma coisa, né? Eu nunca fiz batapá na minha vida, nunca fiz carona na minha vida. Mas eu espero poder amanhã aproveitar uma sexta-feira santa, como mando figurino na Bahia, né? Então, pessoal, era isso que eu já mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa aventura em busca do camarão. E espero que amanhã eu consiga fazer minha comidinha baiana, né? Pra valer a pena, todo sacrifício, toda agonia de hoje. Carregar peso, de correr atrás, de produto, blá, blá, blá. Então, é isso. Nós vemos amanhã. Um cheiro. E vamos ver amanhã o resultado dessa comida baiana. E vamos ver amanhã.